Round 6, o desafio, agora a Netflix foi longe demais, de Fefoverso, que sabemos que amamos, já vou dar um like. 6.9! Nice! A série Round 6 ficou famosa no mundo inteiro por ter uma mensagem que criticava a glamorização do sofrimento e por mostrar uma realidade não tão distante da nossa, onde as pessoas estão dispostas a fazer de tudo, a cumprir os maiores absurdos, em busca de uma melhor qualidade de vida. Na verdade, eu acho que é uma versão exagerada de uma realidade em que a gente já vive. Essas ideias fizeram com que a produção sul-coreana se tornasse... Inclusive, eu gostei muito dessa série. Eu achei tanto o conceito legal... Tipo assim, o conceito não é tão novo, pra ser sincero, sabe? O conceito não tem tanta novidade assim. Já teve outros filmes que relacionam com reality shows e absurdos que as pessoas fazem pelo reality show. Tem episódios de Black Mirror que mostram mais absurdos ainda, acho que é aquele que a pessoa é obrigada a ficar assistindo propaganda, que daí ela tem que juntar ponto pra fazer parte de um show de talento, uma parada assim, né? Que a pessoa tem que cantar e tal. Aquilo ali não é exatamente isso também de reality show, mas eu acho que é uma extensão dessa ideia. O conceito não é muito novo, mas a série é muito bem produzida. A atuação é muito boa e era uma produção que a gente não tava acostumado a ver, assim, a longo prazo, eu acho. Geralmente são episódios curtos em que isso acontece, ou filmes muito específicos e tal. Eu gostei bastante de Round 6, também pela atuação. E o conceito é interessante também. O conceito nunca deixou de ser interessante, sabe? Eu sempre gostei dessa série. A série mais vista da história da Netflix. Foi aí que, querendo surfar no que já tava dando certo, dois anos depois, o serviço de streaming... Nara, muito obrigado pelos 19. ...lançou Round 6, o desafio, o reality show inspirado na série. Assim como na versão original... E eu tenho certeza que a Netflix fez isso porque o MrBeast fez um Round 6, tipo assim, acho que duas ou três semanas depois, até antes, talvez. No próprio YouTube, e foi, acho que foi o vídeo mais assistido dele, do MrBeast. Foi um absurdo, tá ligado? Vocês nunca viram essa parada do MrBeast? Só vou mostrar rapidinho assim, só porque tá no contexto, mas... O MrBeast, ele criou um Round 6, que faz dois anos, inclusive. Foi esse daqui, depois ele fez de novo, né? Mas... Ah, não, desculpa. Desculpa, é o mesmo vídeo, só que esse daqui era no canal brasileiro dele, que não existe mais, porque agora é tudo dublado no próprio canal. Mas tem... Eu recriei... Apenas meio bilhão de visualizações. Morreu muita gente no vídeo do MrBeast? Foda, foda. Porque, né, achar pessoas pra participarem, que... A edição conta com 456 participantes, que estão disputando um prêmio de 4,6 milhões de dólares. Que, convertendo pra nossa moeda, fica em torno de 22 milhões de reais. É simplesmente o maior prêmio em dinheiro que já foi oferecido em um reality show. Só que, diferente da... Pós-impostos aí, deve chegar uns 2 milhões. Na série, Round 6, o desafio, é um reality show. Então, agora não tem roteiro, não tem pré-planejamento, e os participantes agem de forma espontânea. Ou, pelo menos, é isso que o reality promete. Isso porque, durante a exibição do reality, começaram a surgir umas alegações de que o programa, na verdade, se tratava de uma farsa. E quem disse isso foram os próprios participantes. A lei... Hã? Além disso, a equipe que fazia parte da produção, também tá sendo acusada de ter colocado os competidores em situações arriscadas e que comprometiam a saúde deles. E... Se você quer saber mais sobre todos os bastidores desse novo reality da Netflix, fica aqui comigo, porque eu vou te explicar toda a história. Ah, peraí, 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 peraí. Eu tô, 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 tô curioso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Fefo Cairis, e esse é o Fefoverso, nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, fofocas de Hollywood, histórias de celebridades... Excelentes vídeos, inclusive. Ads, divas pop e muito mais. Todo esse suco da cultura pop que você encontra aqui. Então já se inscreve pra ajudar a gente a crescer. Se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Deixa um like. E é isso aí. A série original de Round 6 foi idealizada pelo Hwang Dong-hyuk e passou 10 anos na gaveta. Porque era rejeitada por todas as produtoras que o diretor apresentava. Até que, em 2021, a Netflix resolveu dar uma chance e lançou ela no catálogo. A história gira em torno do Gi-han, que tava endividado até as cuecas, e ele tava prestes a perder contato com a sua filha. Quando ele descobre que estavam selecionando pessoas pra participarem de uma disputa, com quase 500 competidores, pelo prêmio de 45,6 bilhões de wons, que é a moeda sul-coreana. O problema era que quem fosse eliminado não só deixava a competição, como deixava o planeta Terra. Porque morria. E no final, só um dos participantes ia levar toda a bolada. Round 6, o desafio, segue essa mesma lógica. A grande diferença é que nele os participantes não morrem de verdade. Obviamente. Porque, né, além de ser muito problemático... Ah, não. Já não vou assistir. Já não vou assistir. Essa adaptação não tá sendo fiel. ...com a Netflix. Seria presa. No lugar disso, eles adaptaram. E aí os competidores têm até um aparelhinho... Eu adoro que o Fefe, ele pausou pra explicar por que que não seria bom. ...porpo que ativa quando eles são eliminados e aí solta uma tinta preta, como se fosse sangue. Inclusive, só pra reforçar... ...que Round 6, o desafio, não é uma temporada 2 de Round 6. É uma coisa separada. É um spin-off, um reality show inspirado na série. Mas sim, a segunda temporada de Round 6 já está em planejamento. Eu falo mais sobre isso... Eu achei que não ia ter. Eu achei que o criador da série tinha falado que nunca tinha pensado numa segunda temporada e tal. Mas é foda, né? Tipo, foi o seriado mais assistido da Netflix. Não foi? Não passou Strange Things e tal? Não foi isso que o Fefe falou, inclusive? No meu canal de K-pop. Caso você não saiba... Eu sou K-popper. Confissão. E eu tenho um canal sobre isso. Então fica aqui e vai lá conhecer também. Quem sabe você conhece coisas novas. Mas enfim... Fora esse detalhe de que quando eles são eliminados, eles vão pra casa e não pro cemitério... O resto do reality é muito parecido com a série. Muitas provas são iguais à produção original. Incluindo a famosa batatinha frita 1, 2, 3 e aquela de destacar a figura geométrica no biscoito. Mas também tem dinâmicas inéditas. Logo no começo de Round 6, O Desafio, nós somos apresentados a alguns competidores. Eu tô tentando ignorar o fato de que a Netflix aceitou produzir um seriado que critica e que levanta esse paradoxo com... Olha o que as pessoas estão dispostas a fazer por dinheiro e como isso vai além, né? Isso vai longe demais. E aí o que a Netflix faz? Literalmente o que a produção deles critica. Eu tô tentando ignorar esse fato. Eu tava até guardando essa frase pra falar um pouco mais pra frente. Mas não tá dando? Todos os 400... Mas enfim, vamos chegar aos sofrimentos. E aí eles dão depoimentos falando sobre o motivo de terem aceitado participar da competição. Então, enquanto uns queriam usar o dinheiro pra melhorar a sua qualidade de vida, outros queriam pagar dívida, outros queriam investir em saúde. Foda-se, não importa. Não é o público que decide. Foda-se, porque tá lá. Você quer dinheiro, ponto. Pude. Tinha gente até querendo doar o dinheiro. Então, todo mundo ali tinha os seus próprios motivos. E recapitulando o que eu falei no comecinho do vídeo, a crítica da série era justamente a glamorização do sofrimento, a exploração de pessoas em vulnerabilidade social e a forma com que o capitalismo basicamente usa e abusa pessoas que estão em classes sociais mais baixas. E aí agora a gente chega no round 6 do desafio, que é exatamente o que a série criticava. É tipo alguém fazer jogos vorazes, o desafio. E aí as crianças vão lá e se matam. E isso tudo é televisionado e a gente aposta dinheiro. Ou passam fome só um pouquinho. Não é como se isso já não acontecesse? Basicamente alguém cria um objeto que foi criticado por outra pessoa. É claro que round 6 conquistou a galera porque tem um elenco muito bom, ele é divertido, colorido, as provas são bem feitas. Então sim, tem toda essa questão visual. Mas o ponto de vista que também conquistou a galera foi o ponto de vista da crítica. Então, como jogos vorazes, claro que a gente... Eu não sei se eu concordo, tipo assim, eu concordo, como eu falei no começo, o conceito da série chama muita atenção. Vamos ser sinceros, round 6 não se tornou a série mais assistida na Netflix porque as pessoas diziam para as outras, Essa série é muito boa, faz uma crítica social foda. Não. É porque a atuação é boa, é porque a série é absurda. A série é absurda. Coisas absurdas chamam a nossa atenção. Tá ligado? Foi pelos jogos, foi pela novidade, foi pela atuação, foi pela produção, foi por tudo, tá ligado? Tipo, ninguém comparte, tipo assim, esta série é espetacular pela sua crítica social. Não, não. Existe, óbvio que existe. Mas não tá no mesmo peso, eu acho. A gente assiste porque a gente fica instigado na história, mas a gente tá acompanhando protagonistas que estão lutando contra esse sistema. Protagonistas que estão indo contra essa exploração. Mas aí a galera vai lá e cria... Eu não sei se eu vi isso na série, posso estar errado, mas... O que estava sendo criticado. O que era tido como absurdo na ficção vira absurdo na realidade. E aí a gente tem Round 6, O Desafio, que deturpa totalmente a mensagem da série. Por conta disso, o público já tava com o pé atrás sobre essa competição. Mas o que ninguém imaginava... Por que que foi? ...é que uma bomba ainda maior estava prestes a explodir. Round 6, O Desafio, contava com um brasileiro lá nos representando. Ok. O cantor Johan Tanaka. Ele saiu logo na primeira prova, a da batatinha frita... Porra, brazuca. Mas disse que a eliminação dele foi injusta. E eu vou te explicar o motivo. Mas só pra você ter noção, saiba que dos 456 participantes, 228, ou seja, metade, foram eliminados no primeiro desafio. É meio chocante. Ok, então... Ok. Brazuca tá ali, né? Tá na média. Você coloca quase 500 pessoas pra competir e tira metade logo na primeira prova. Que em tese, deveria ser mais fácil. Ah, eu entendi. É suspeito. Porque a gente quer fazer como se fosse a série. A gente quer colocar os 456. Mas é muito complicado 456 microfones, 456 pessoas pra você manejar. Tá ligado? Hum... É sus. Vai que metade disso aí, ou mais ou menos metade, não tinha nem microfone e só tava atuando. Tá ligado? É sus. Eu acho suspeito. Godzilla, obrigado por ser de presente. Porque quando você parar pra pensar, é só você andar um pouquinho, ficar congelado alguns segundos. Anda mais um pouquinho, fica congelado mais uns segundos. Então, como que quase 300 pessoas foram eliminadas por uma coisa tão básica? Sim. Como que você... É tutorial. Você vai participar desse reality e não treina... Isso é o tutorial. ...ficar parado no Batalhinha Frita 1, 2, 3. Bom, aqui começam os relatos do que realmente teria rolado nessa prova. De acordo com essas histórias, inicialmente, foi dito para os competidores que a prova não ia durar mais que duas horas. Mas, lá no meio da disputa, enquanto a prova rolava, a equipe resolveu mudar de ideia. O que deveria ter sido uma prova de duas horas, durou mais de sete horas. A justificativa pra essa alteração foi que os juízes precisavam de mais tempo pra verificar com precisão se alguém tinha se movido ou não. Nossa, mano. Que bosta. Puta que pariu. É muita... Na real, é muita... É realmente muita gente. Se você vai fazer um negócio desse legítimo... Peraí, como é que o MrBeast fez? Aposto que o MrBeast foi mais rápido. Eu vou ter que ver. Cada cenário do Round 6 na vida real. E a pessoa entre... Você tá bem, hein? 30 pessoas saíram até agora. Se eles se mexeriam agora, tão fora. Eles têm que manter essa posição até a gente dar o sinal verde. E eu posso demorar o tempo que eu quiser, porque ainda faltam 23 minutos. A gente tem que dar sinal verde pra esse... Calma aí. Então, a primeira prova do MrBeast foi 30 minutos? ...vermelha... ...cruzar a linha vermelha do... 30 minutos. O primeiro jogo que vamos jogar é batatinha frita 1, 2, 3. E eles têm 30 minutos pra cruzar a linha vermelha do outro lado da... O MrBeast fez em 30 minutos. Eu só queria ver em quanto tempo que o MrBeast fez versus quanto tempo a Netflix fez. No episódio, se você assistiu, você viu que mostra um funcionário ali mexendo uma alavanca, tipo, 3 segundos e a pessoa já é eliminada. Como se aquilo tivesse sido realmente em 3 segundos. Bom, essa é a mágica da edição. Porque, na vida real, os participantes tinham que ficar 15, 30 minutos congelados. Porque quando parava de cantar a batatinha frita 1, 2, 3, os juízes começavam a observar quem estava se movendo ou não. E pra ser bem apurado, pra eles conseguirem prestar atenção em todos e conferir se ninguém se mexeu antes, demorava. Então, o que a gente vê, 3 segundos eles congelados ali até cantar a batatinha frita 1, 2, 3. Sim, é muito mais tempo. Na verdade, era um tempão que a pessoa tinha que ficar congelada. Agora, faz muito mais sentido aquela menina que abaixou, congelou e não conseguiu manter a posição e foi eliminada. Como se isso já não fosse o bastante, as gravações aconteceram no inverno da Inglaterra. Então, eles tinham que lidar com o frio extremo. E eles não podiam fechar o casaco porque tinha que mostrar a bolinha explodindo aquele líquido preto. Assim, ó, o único problema de verdade, real, o único problema que eu tô vendo aqui é Ah, a prova vai durar 2 horas, que foi o que a Netflix disse. E agora mudou pra mais de 7 horas. Isso é um problema de fato. A pessoa tá com frio ou a pessoa não conseguiu ficar parada porque ela tem um negócio no joelho, tatatá. Isso é problema de habilidade da pessoa, tá ligado? É uma prova de resistência. Ah, eu não aguentei, eu chorei, eu vomitei, eu desmaiei, não sei o que. Porque você se colocou nessa situação. A vírgula aqui, o problema foi a pessoa se preparou pra, no máximo, 2 horas. Ok, eu vou fazer esse desafio então porque eu consigo. E aí muda pra mais que o triplo, aí temos um problema da Netflix. Aí o problema é da Netflix, não é das pessoas. Eles não podiam nem se agasalhar. Um competidor que preferiu não se identificar conversou com a revista Variety e alegou que durante a execução da prova, os médicos foram chamados diversas vezes pra socorrer os concorrentes. Segundo ele, 4 pessoas chegaram a desmaiar no meio da dinâmica. E a gente... Porque eu consigo ficar... Talvez eu consiga ficar parado por 2 horas. Por 5, no frio, já é outra história. Não foi isso que... Não foi esse o combinado, tá ligado? A gente não viu nada disso. Como resposta, a Netflix... Era pra ter um sensor de movimento em cada participante? Assim eu evitaria essas tantas horas? Cara, eliminava a pessoa depois então. Tipo, fazia a prova, gravava, via quem se mexeu e quem não se mexeu. E depois faz a ceninha do negócio explodindo com a pessoa que foi eliminada. Pronto, pronto. Vai tirar os takes das câmeras abertas das pessoas caindo e tal? Forja isso depois na edição, pega um monte de figurante, sabe? Não precisa ser os participantes em si, faz os figurantes lá só pelo visual, tá ligado? Isso não é difícil de fazer, mano. Confirmou que realmente fazia filme o sete, mas que os participantes estavam preparados pra isso. O streaming também disse que apenas 3 pessoas precisaram de atendimento médico ao invés de 4. Isso só nos mostra que muita coisa foi cortada. E aquele timer que tinha ali, que era acho que 2, 3 minutos, 5 minutos, não sei. Na verdade, não significava de nada, porque a prova durou horas e horas e horas. Voltando a falar sobre o brasileiro, em um vídeo que ele fez no TikTok, ele afirmou que conseguiu cumprir a prova faltando alguns segundos pro tempo acabar. E mesmo assim ele foi eliminado. Inclusive, ele disse que tinha gente que cruzou a linha de chegada depois dele e que continuou no programa. Mas ele foi eliminado. Aquela mulher que entrou no reality com o filho é uma delas. Em entrevista pro portal Notícias da TV, o brasileiro afirmou que já existia um roteiro previamente feito pela produção com os personagens escolhidos pra história que eles queriam contar. Se for assim, ele e os outros competidores estavam ali só pra preencher espaço mesmo. Pra fazer figuração no reality. Cara, isso é perfeitamente possível. Porém, ele falar que isso aconteceu e que ele passou e que não sei o que e não ter prova disso é outra coisa. Porém, eu acredito nele, na moral. Eu acredito nele. É muito fácil esses programas já terem um pré-roteiro, digamos assim. Ou pelo menos um direcionamento do que eles querem acontecer e aí bora manipular a situação pra que isso aconteça. Tá ligado? Eu acredito. Eu acredito. Mas, falar uma coisa e não ter prova é outra. O Johan também falou que... Falar uma coisa e não provar é outra coisa. Tinha gente que nem com o microfone tava. E que a produção tinha colocado uma bolinha aqui pra fingir que era um microfone. O que que eu falei? Ou seja, a pessoa não ia falar nada, não ia aparecer jamais. E você precisa entender que ninguém foi contratado pra fazer figuração. Todo mundo que foi participar... É, mas era figurante. Foi participando achando que era justo e tava igual pra todo mundo. E todo mundo ia ter microfone e todo mundo ia ter uma chance de brilhar. O brasileiro também revelou que quando ele chegou no Reino Unido pra gravar, ele já tinha uma passagem de volta pro Brasil comprada daqui três dias pela produção. Então, ele disse que a produção nunca contou com ele ficando mais que três dias no projeto. Como se ele já tivesse que ser eliminado desde o começo. Isso já é prova suficiente, eu acho. Meio tenso. Mas também tem... Ou também... Depende, né? Eu queria ver qual é a explicação da Netflix. Ah, não. Porque a gente precisava de uma passagem de volta pra ele entrar no país. Porque a imigração da Inglaterra é bem chata mesmo. Só que três dias... Eu não quero dizer estranho, mas é bem provável. Bem provável. Não precisa ser três dias depois. Mas... Ninguém ia... O... O... Sei lá. Eu não sei também se era questão de... Ah, sei lá. Mas assim... Isso é uma evidência irrefutável, eu acho. Outro lado da história. O competidor Mick Bowie, do número 254, contou ao Daily Mail que Round 6, o desafio, foi a coisa mais difícil que ele fez na vida. Mas que todos foram tratados de forma justa. Ele disse que as pessoas que estão alegando que o programa é fraudado, na verdade, só estão com raiva por não terem passado na primeira prova. Qual é a verdade, não saberemos. Por sua vez, a Netflix negou as acusações de fraude e, em um comunicado, disseram, abre aspas, Tomamos todas as precauções de segurança apropriadas. Mas como ele prova que a passagem dele já estava comprada? Porque ele precisa ter a passagem. Porque quando você entra no país, geralmente, principalmente na Inglaterra, que a imigração é bem chata. A imigração na Inglaterra é bem chata, os caras te fazem um monte de perguntas, eles querem saber o que você vai fazer, pra onde... Tipo assim, os padrões. Onde que você vai, o que você vai fazer e quando que você volta. Esses são os padrões. Só que na Inglaterra, eles vão mais a fundo. Eles vão fazer perguntas, ah, mas e aí, quantas vezes você já veio? Geralmente, onde é que tu vai? O que é que tu gosta de fazer? Não sei o que. Qual é o teu trabalho lá no teu país? E tal, 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 tal. A coisa padrão é quando que tu volta. E eles geralmente perguntam, cadê as passagens de volta, então? E aí, você tem que apresentar, tá ligado? Só que, pra mim, o suspeito é três dias. Porque, assim, o que a Netflix pode alegar é, ah, não, mas é porque se ele não passasse na primeira, a gente já tinha a passagem pra ele voltar. E a nossa agência de viagem, caso ele ficasse, bastava trocar a passagem. Isso também é perfeitamente possível. É como o Fefe falou. Verdade, a gente não vai saber exatamente, porque é um, tipo, muitos lados pra essa história e ninguém vai, isso aqui não é um tribunal, tá ligado? Ninguém vai chegar com, tipo, todas as provas ali pra refutar tudo, porque eu não acho que vai chegar nisso, mas... Cuidados posteriores com os competidores. E um árbitro independente está supervisionando cada jogo pra garantir que seja justo para todos. E tudo indica que essa questão vai parar nos tribunais, de um jogo pra outro. O jornal Today, da NBC, revelou que até agora nenhuma... Talvez seja um tribunal mesmo. A ação na justiça foi movida. Ou não. Mas dois participantes estão juntando evidências e estudando a possibilidade de processar tanto a Netflix quanto a produtora Estúdio Lambert. Já o brasileiro ainda não sabe se ele vai tomar alguma medida judicial ou não, porque ele tem noção de que a plataforma vai ter os melhores advogados do mundo, sem contar que o julgamento vai acontecer em solo britânico. Teria que ser no Reino Unido, exato. Já que as elevações foram feitas lá. Apesar dessa... Mas geralmente o... Não sei. Essa mega treta nos bastidores, o Reality Round 6, o desafio, tem sido um sucesso. A produção está na lista dos mais vistos da Netflix desde... Irônico, não? ...de que estreou e fez, inclusive, com que a série original voltasse a ser mais vista em alguns países. Então, deu o hype que a Netflix estava esperando, tanto para o reality quanto para a série original. Agora, com a crítica especializada, é outra história. O programa teve 45... Nossa, geralmente é o contrário que a gente vê aqui. Geralmente é a crítica que levanta o filme ou a série lá em cima, seja lá o porquê, e a audiência que odeia. Aqui está o contrário. Por cento de aprovação no Rotten Tomatoes. Interessante. Que é uma porcentagem mediana. E o New York Times definiu o reality como, abre aspas, uma versão bem produzida e entediante do Big Brother. Fora isso, o jornal apontou que os conflitos na série são genéricos e são tantos participantes que nem dá para a gente se apegar a ninguém. Se você está curioso para ver Round 6, o desafio, saiba que... Até o próprio seriado tem um protagonista. Agora, no reality show, de 456 pessoas, é difícil você ter um protagonista. E a Netflix... Não tem, meio que não tem. Em teoria, não tem, né? Já disponibilizou nove episódios e que o décimo e último... Pô, queria uma namorada que se interessasse por mim como a imigração da Europa. Quando a gente vai descobrir o vencedor, só sai no dia 6 de dezembro, essa semana. Eu acho que Round 6, o desafio, prova o ponto de Round 6. Então, em um certo modo, dá crédito para a série. Olha só como é uma realidade próxima da nossa. Olha só como isso realmente acontece. Olha como é um tema relevante. Tipo, sim, o Round 6, o desafio, provou o ponto da série. Porque quem mais ganhou com isso foi a Netflix. E quem mais sofreu foi quem participou. A Netflix, com certeza, ganhou muito mais milhões de dólares do que o vencedor, tá ligado? Muito mais. Isso, com certeza, vai dar um gás para a segunda temporada. Óbvio. Então... E vai ter mais desafio como esse. É esperto da Netflix, porque vem entre uma temporada e outra, então resgata o sucesso da primeira, impulsiona o da segunda que ainda vai acontecer. Visualização versus dois. Dá forças para o argumento da série. Mas a que custo? Porque, como eu falei, o lado positivo de Round 6, que conquistou a galera, sim, a dinâmica das provas, porque era interessante de assistir, era colorido, era grandioso, era bonito. Isso conquistou de um jeito bom. Caramba, que projeto interessante. O lado negativo é, caramba, pessoas pobres estão sendo exploradas, sofrendo e morrendo. Então, se você quer criar um produto disso, você foca no ponto forte. Você cria um reality que seja de competição, que seja divertido, grandioso, com provas dinâmicas, que relembrem cantigas infantis. Você pega o que deu certo na série e transforma em realidade, caso você queira, precisa. Eu acho que é isso que o Fefo e muita gente não tá percebendo. O que deu certo na série não é a crítica que ela faz. O que deu certo na série é, um, ela é absurda, e dois, é novidade. A segunda temporada, eu dou meu cu na sarjeta, se isso não for verdade. A segunda temporada vai ter, pelo menos, só metade de visualização ou de sucesso que a primeira temporada teve. Fácil. Fácil. Não vai ser tão... Entende? Não vai ser. A primeira temporada... Tipo assim, essas coisas... O projeto tava engavetado por 10 anos, cara. Essa série foi a exceção da regra. A segunda temporada não tava nem nos planos do criador. Agora vai ter muito mais coisa envolvida. Vai ter muito mais... Muito mais gente colocando os pitacos... Tipo, é só comparar a primeira temporada de Stranger Things com as outras. Pode não ter ficado absolutamente ruim, mas ficou consideravelmente pior. Por quê? Porque deu dinheiro e a gente quer estender mais um pouco. É só comparar. É só comparar, tá ligado? Apenas a minha opinião, né? Posso estar completamente errado e tenho que dar o meu cu na sarjeta. ...e fazer isso. Mas eu acho que seria interessante evitar pegar a parte negativa junta. Porque a gente ainda tem a glamorização do sofrimento. Tem gente sendo explorada, assim, ao ridículo. De gente que é eliminada e começa a ter uma crise de quase vômito. Gente que fala que tá ali porque deve até as cuecas e a pessoa é eliminada cinco minutos depois. Você fala, caramba, o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Então, sabe, ela tá ali se expondo. Tá falando que o pai tem problema de saúde. Que a avó tá devendo. Que ele tem passagem de não sei o quê. E aí você mostra essa pessoa... Cara, são todos problemas complicados, reais. Sim, essas pessoas não deveriam estar nessa situação. Mas ela escolheu estar ali. Eu não consigo tirar esse fato da minha cabeça também. Ah, a pessoa tá ali se expondo. Exatamente. Ela está ali se expondo. Ela que quis ir também. Eu não consigo tirar esse lado também. Tá ligado? A pessoa fazendo absolutamente de tudo pra conseguir mudar a situação da vida dela. E elimina ela depois. Assim, no mesmo episódio. Mas o que eu posso fazer? Então ela tá ali sem ganhar dinheiro. Só pra nossa especularização. Então... E eu concordo com o Fefo. Isso é absurdo. Na minha opinião é moralmente errado. Mas o que eu vou fazer? Ela que quis estar ali? Eu acho que o erro foi aqui. Eu acho que fazer um reality tá tudo bem. Querendo ou não, a gente gosta de reality. As provas de Round 6 são coloridas. São bonitas. Tipo assim, então não faz a série. Pega dinheiro e divide entre 456 pessoas que mandaram a aplicação. Pronto. Aí não existe série, tá ligado? Ué? Eu não entendo. Interessante de assistir. Se fosse só isso. Mas que não tivesse essa partezinha que continua explorando a dor do outro. Eu acho que... É um jogo, né? É uma competição. Exatamente. É uma competição. Eu não acho exploração certo, tá? Só pra deixar claro aqui. Não acho isso certo. Eu não acho moralmente certo. Eu acho que o que a gente... Eu acho que fazendo isso, a gente contribui pra um... Talvez pra um mindset muito ruim. Muito negativo. Muito exploratório mesmo. Vamos olhar ali a pessoa que tá sofrendo enquanto ela não ganha dinheiro. Enquanto a pessoa que produziu ganha dinheiro. E enquanto eu me entretenho. Eu acho isso ruim. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que se inscreveu e foi pra lá... Tipo assim, ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa e disse, vai participar desse reality show. Vai ser humilhada. Vai passar mal na prova. Ninguém fez isso, tá ligado? Então, tipo, não sei. Não sei. Tinha tudo pra ser um reality saudável, mas pesou a mão. A parte das sete horas é o problema pra mim, entendeu? Também. Porque se isso aconteceu, o que que garante que isso também não aconteceu com as outras provas? Entende o que eu quero dizer? Se uma prova que durou duas horas durou sete, o que que mais foi combinado que não aconteceu? Eu acho que pesou a mão um pouco. Eu quero saber o que que vocês acharam. Será que a Netflix foi longe demais? Conta pra mim aí nos comentários qual é a sua opinião. Ou não. Se você assina pra participar de Round 6, não vai ser fácil. Saiba disso. E não dá pra reclamar que você sentiu frio em Round 6. Você sabia que não tava indo pra um spa. De que lado da conversa você tá? Pesaram a mão? Exploraram o sofrimento? Ou... Gente, supera. É um reality show de competição que tem como tema Round 6. Vai ter umas palhaçadas meio injustas. É assim que a TV funciona, se joga. Eu acho que existem dois extremos aí e dá pra encontrar um meio termo. Eu acho que sim, pode ter acontecido negligências durante as provas, como a gente já viu. Esse negócio de durar sete horas ao invés de duas já é o suficiente. Aconteceu alguma coisa que fez as pessoas ficarem lá por mais tempo do que elas tinham combinado de ficar. Ponto. E sim, é uma competição. E eu acho que tem esses dois lados também. Não dá pra, tipo, ir pra um... Tipo, extremo geralmente não é bom, né? Qual desses dois lados você está? Deixa aqui nos comentários. Mas acho que ninguém vai pra um programa sabendo que tem a chance de passar mal, né? Sim, mas a pessoa não saber, ou digo, a pessoa achar que não vai passar mal, não significa que ela não vai passar mal. Eu acho que se eu sair correndo, eu acho que se eu der uma corrida de 15 minutos, eu não vou passar mal e quebrar minha perna ou sei lá. Mas pode ser que eu tropece, pode ser que eu tropece, pode ser que eu me distraia, pode ser que alguma coisa aconteça. Entende? Pode acontecer. Se tem uma prova de resistência que eu tenho que ficar 5 horas dentro de um carro, pode ser que eu não passe mal. Pode ser que eu fique com uma dor de barriga. Pode ser que eu tenha uma crise de vertigem. Pode ser que... Pode ser que alguma coisa aconteça que eu passe mal. Entende? Tipo, eu achar que não vou passar mal não significa que eu não vou passar mal. Entende? Enfim, falando em condições insalubres, eu estou em uma porque está 40 graus aqui e tem 3 sóis na minha cara. Está uma sauna nesse quarto e eu posso derreter a qualquer instante e eu precisei ficar pausando esse vídeo a cada 10 segundos para fazer isso. Puta merda. Vocês não viram porque foi cortado, tá bom? Igual o round 6 do desafio. Então só por isso eu já mereço o seu like, tá bom? Mereço a sua inscrição, o seu comentário. Manda esse vídeo para um amigo que está assistindo reality com você. E a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Esse foi o Fefoverso. Obrigado por ter dividido esse tempo comigo. E até a próxima. Tchau, tchau. Link está no chat. Ué, cadê os vídeos aqui? Muito bom como sempre. Se inscrevam no canal do Fefo. Ih, ele tem um canal de K-pop? Não achei legal? Não sei nada de K-pop. Quem sabe eu comece a assistir? Pra eu começar a aprender? Por que não? Enfim, bom vídeo. Como ele falou ali, né? Tem, eu acho que... Acho que não precisa ser de extremos ali. Ah, era assim mesmo? A pessoa que se fudeu? Ou, meu Deus, estamos explorando todo mundo? Eu acho que tem um meio termo. Eu acho que tem um meio termo aí. Acho que... Acho que tem evidências pra dizer que a Netflix negligenciou bastante ali. A questão da prova, que era pra durar duas horas, durou sete. A questão de quantos médicos foram chamados ou não. Se isso for pro tribunal, vai ter que ser provado. Acho extremamente irônico a Netflix produzir uma série que tem, sim, uma crítica muito foda a essa exploração a pessoas vulneráveis. Argumentavelmente ou não, explorando certas pessoas vulneráveis. Acho extremamente irônico. Bizzarramente irônico. Não assisti essa série, não vou assistir, não tenho interesse nenhum. Assisti Round 6. Talvez eu dê uma chance pra segunda temporada, mas eu acho que eu gostei de Round 6 justamente pela novidade e não porque é uma parada que me dá prazer em assistir. Entende o que eu quero dizer? Vocês já assistiram uma coisa por curiosidade e aí viram e tipo assim, ok, eu não quero mais ver nada relacionado a isso. Entende? Não é uma coisa que me dá prazer assistir Round 6, por exemplo, a série no caso. Não é uma coisa assim, incrível. Inclusive o Léo é assim. Eu tentei assistir... O Léo tentou assistir comigo e ele não curtiu. Ele não gostou. Ele não... Ele dropou no segundo episódio, eu acho. É assim, cara, eu vou ver. E tipo assim, tem muito episódio que dá uma coisa ruim assistindo Round 6. Provavelmente eu vou dar uma chance pra segunda temporada só pra ver como é que é. Pela curiosidade, mas eu devo dropar. Porque, sei lá, eu não curto muito esse conceito. Justamente esse conceito de tipo, bora ver as pessoas sofrendo e se fodendo. Eu não assisto nem BBB. Eu não gosto nem de BBB. Eu tentei dar uma chance ano passado. E eu não gosto, não adianta. Chate, eu não gosto nem de casamento às cegas. Às vezes vem visita aqui em casa e o pessoal passa, sei lá, três dias e tal. Bora ver a temporada de... de casamento às cegas. Eu não vejo, porque eu acho que aquilo me faz mal, velho. E qualquer coisa que a pessoa faz é usado contra ela pelo resto da vida. E tipo assim, sei lá, cara. É um entretenimento, sei, forçado em cima do... Eu não quero dizer vulnerabilidade da pessoa, mas sei lá, tipo, nos erros da pessoa, talvez. Não sei. Eu acho que nenhum cérebro humano é programado pro mundo inteiro ficar te julgando. Entende o que eu quero dizer? Entretenimento sádico. Acho que é isso. Eu não gosto disso. Não gosto disso também. Entende? Só que aí agora, eu vou espernear e vou dizer... Nossa, Netflix... Olha o que a Netflix está fazendo. Sendo que essas pessoas... A pessoa vai no... Casamento às cegas, temporada 10. Ela fica chocada porque... Sei lá, porque ela recebeu um não no altar ou porque alguma coisa aconteceu e aí foi cancelada ou a pessoa, tipo... A pessoa não gostou, a pessoa achou ruim em câmeras filmando ela. O que que eu vou fazer? O que que você achou que ia acontecer? Por que que você foi? Ah, eu não me sinto bem com câmeras. E aí a Netflix me filmou e eu achei ruim. O que que você achou que ia acontecer? Tá ligado? Não gosto. Foi porque quis. Em outras palavras. Mas enfim. Bom react. Bom react. Bom vídeo, aliás. Eu elogiando meu próprio react. Obrigado.